Fala galerinha do Youtube, aqui quem fala com vocês é o CP, fazia tempo que eu não jogava, trabalhando demais, correndo demais E nesse episódio a gente vai continuar a nossa exploração de Dark Souls, nosso mago está extremamente bombado CP bombadão está incrivelmente top, a gente desceu ali pelo poço e já vamos explorando aquela região Vou aproveitar a oportunidade para usar um Efinge Humana Vou dar uma olhada aqui se tem alguma arma que me interessa, mas a princípio não tem Temos essa lança que já usamos, essa arma aqui, que arma louca é essa? Olha! Dá até para a gente usar, porém é muito esquisita, gostei não Vou ficar com minha lança e com minha espada Nessa peleja, essa espada aqui vai ser mais útil, tá? Estamos com os dois melhores cajados O personagem está maravilhoso, top mesmo Top das galáxias, tá? Beleza pessoal, vou só organizar aqui as coisas Nosso objetivo nessa exploração vai ser fazer o que? Vamos voltar então para a região do veneno que a gente já abriu lá Vamos viajar Para essa região aqui Cara, eu não me lembro se tem algum item importante para mago Afinal nós somos mago, queromante Tomando meu chazinho Não me lembro se tem alguma coisa importante para a nossa classe aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou acelerar Eu sei que tem alguns itens aqui espalhados pelo jogo Já vi que é item inútil Então eu vou acelerar o vídeo E vou explorando aqui algumas coisas Antes disso Eu vou precisar de uma magia Eu acho que ela vai ser útil para a gente Vou tirar essa magia aqui Que ela é bastante inútil Ok? E vou usar essa magia aqui De iluminação Para iluminar o caminho também, né? Apesar de que estou usando a tocha Porém Eu vou acendendo os locais aqui Tá? Ó Tem local para cá Local para cá Eu vou acelerando o vídeo Para não ficar chato para vocês O que for de interessante eu mostro, tá? Ó, já fiz errado Não era para ter caído aqui não Mas tudo bem Vamos lá Vamos acender nas tochas aqui Essa escada Não vou subir agora Porque eu preciso de uma chave Pelo que eu me lembre Depois que eu pegar essa chave Eu volto aqui, tá? Posso esquecer Tem um item lá Para a nossa classe Não serve Mas é legal mostrar Ó Chama piromantia negra Não sei se é boa Depois podemos dar uma observada, né? Tem um bichinho Um cachorrinho para matar, ó Não resistiu Espada nele Acho que é isso Não tem nada Vamos subindo Tá vendo a importância dessa espada? Ela pega longe Essa espada aqui Não é usada só por mago Ela é usada por várias classes Eu acho muito legal isso Opa Tô usando a calça A calça do Bobo da Corte O que permite A gente ter mais controle de queda Que é interessante ela aqui Olha Pim de humana Tintas legais, hein? Pedra de trago Ramo perfumado Cara, valeu a pena Vim aqui, hein? Recomendo vocês explorarem isso aqui Ó Tem um inimigo ali Toma bola de fogo Valeu, querido Aí, garotão Desce aí Cinta de prisioneiro E vamos sim, ó Nessa pegada Dá uma espadada nesse bicho Ó aqui, ó Quem tá aqui do lado Ó o outro ali, ó Vem cá, garoto Esse bicho é traiçoeiro, viu? Olha isso Olha o dano que esse bicho dá Toma um Estus Vamos de magia de fogo Para esse aí, garotão Eita Ele tem Fraqueza de fogo, né? Pera essa parada Bomba incendiária Tem um baú, não tem? Pra cá tem um caminho, ó E eu acho que só tem item inútil aqui, né? Pra nós Mas eu vou explorar Por via das dúvidas Tem caminho ali, ó Tá vendo? Você também quer um? Toma Aqui é Sapequinho de fogo, rapaz Vamos subir aqui, ó Vamos subir aqui, ó Ó, caminho pra ali Acender a fogueira Mais um aqui, ó Temer Tocha Bom Cadê a galera? Ai, caramba Eu caí em cima do cachorro Aê, queridão Rapaz, olha quem tá aqui, ó Escondidinho Escondidinho ali, ó Joia da vida Radiante Opa Tem uns bichos caindo aqui Por isso que eu gosto dessa espada Ela tem um ranger muito grande Ou seja Um alcance violento Ai, caçamba Ele quebrou minha armadura, cara Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa Que bicho danado, rapaz Vou pegar minhas armaduras aqui Vou pegar até duas Pra deixar de ser besta Enquanto isso Vou tomar um chazinho Sem pressa Esse pedacinho aqui Tem que ter muita atenção, pessoal A gente pode fazer o seguinte Deixa eu ver se aqui Vai quebrar ali, ó Não quebrou Cuidado pra não cair Cuidado com veneno Boa É, vamos ter que dar um pulinho ali, ó Isso Tá bom demais Maravilha Maravilha Isso Acender a fogueira E vou acender a tocha Recuperar minhas magias Obviamente Acender a tocha Estamos muito bem, viu Esse caminhinho aqui Tem muita coisa pra explorar ali Mas não vai interessar pra nós Que é mago, não Pelo menos eu não tô lembrado de nada Que é importante, não Tem muito caminho pra descer Mas vamos dar uma olhadinha Antes de descer aqui Cuidado Não, não, não Esses bichos são traiçoeiros, hein Moço do céu Quase que eu morri Traição pura Só na trairagem Aqui tem dois bichinhos aqui, ó Acender aqui a tocha Só dar uma olhada Se tem alguma coisa pra cá Acredito que não Só a morte Ali tem item Opa, tem uma magia boa pra vocês aqui, ó Vem Ô, na hora de soltar Maravilhosa Maravilhosa Essa magia Você vai bola de fogo Aqui tem um bicho pra gente matar Eu acredito que eu não vou precisar mais acender nada Então Vamos usar essa daqui Olha lá Olha lá Olha o dano dessa magia, hein 794 E a luva não tá nem no mais No mais 8 Nunca foi mais fácil Tchau Aqui nós vamos pegar um item muito legal Musgo roxo Musgo roxo Musgo roxo E musgo roxo Esse item é importante Pra próxima região que a gente vai Nós vamos ficar envenenado Então vale muito a pena Pegar esses três musgos roxos aí Agora aqui é o seguinte Você tem que saber Onde é que você vai descer Pelo que eu me lembro Eu acho que é aqui Deixa eu ver se é aqui Tem esse lugarzinho aqui Usar a magia aqui Eita, que beleza Naquele corpite Não tem nada Tem Aí podemos quebrar isso aqui Aqui tem alguma coisa Resina de pinho Pobre Não vejo utilidade Aqui sim, ó Temos um baú Mas antes de pegar esse baú Vou colocar já a magia de fogo Aqui na mão E vamos pegar esse item Clava imensa Pra quem gosta de pura força Maravilhoso esse item Se você quiser que a magia dure mais Você pode usar o anel Pega o item, né fi O anel que aumenta Prolonga a magia Que é esse anel aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse Né Tem necessidade Bastante aqui Mais item Deixa eu ver se parece Faca de arremesso Envenenada Joia da vida O item que eu uso muito Tem alguém me perseguindo aqui Tchau Faca Capuz de prisioneiro Bacana Mais magia E agora, meu querido Nós vamos usar aqui Essa magia Maravilha Pura Estamos muito bem Pessoal Muito bem Beleza Vou acionar a fogueira aqui Descansar Pra recuperar as magias Né Vamos Colocar a luz E agora Meu querido É o seguinte Esses bichos Nós vamos matar Aqui, ó Esse aqui também E esse aqui também Boa Nós vamos colocar O arco Na mão Direita O melhor arco Que eu tô tendo Em um momento É esse Então vai esse mesmo Vamos Mirar aqui E vamos atirar Flecha de fogo Aqui, ó Depois eu vou comprar Mais flecha de fogo Vale muito a pena Isso Muito fácil, né pessoal Maravilha Maravilha mesmo Show de bola Espada na mão Vou pôr mais uma Magizinha aqui De iluminação Vou ter que colocar No inventário rápido Aqui Que esse aqui vai Tô vendo que vai precisar Toda hora Tirar você Colocar você Boa Boa Vamos ver que item é esse Shotel Arma mágica Grande Essa magia É boa Pra nós, viu Ó o bicho chato Pronto Maravilha Vamos colocar aqui A magia Aqui Tem um lugar Que tem que descer Eu não me lembro Se é aqui É aqui, ó Descer devagarzinho Boa E aqui nós vamos pegar A chave Dos gigantes Que beleza, hein Ah não É conversar com Locatiel Vou conversar com ele Aqui pela última Não penúltima vez Beleza Conversa até o fim E nós saímos aqui Já na frente Olha que beleza Maravilhoso 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 mesmo E aqui Meu querido Nós podemos já Dar um adianto Bacana Aqui, ó Só na covardia Maravilhoso A gente vai descer aqui Boa Vamos Convocar O nosso primeiro É, esse bicho aqui Ele exige fogo Vamos então Já a magia nele Cara, estamos muito bem Fragmento de titanita Vamos usar a magia aqui De iluminação Aqui, ó Nós vamos cair aqui Maravilha Cair aqui E cair aqui Aqui a gente vai Enfrentar o gigante Invadiu Ó Fui invadido Que bomba, hein Vamos preparar aqui Então Já vou usar Magia De Luz Já sei Que eu vou precisar Do item De reparação De magia Se ele cair Lá em cima Ele vai enfrentar O inimigo Eles estão Batendo lá nele, ó Vou começar Com as magias Fortes Vai ter Três gigantes Aqui Cadeiras O retardo Me acertou Bate Aí, ó Pegamos a chave Esquecida Essa chave Esquecida Ela abre Três locais Nós vamos abrir Todos os três No próximo episódio Aqui tem dois Lugar pra ir, tá Então vamos ficar Esperto Tem esse primeiro Local aqui Tem um item Aqui Só vem pelos Cantinhos Talismã De prata Nem valeu a pena E tem outra Coisa aqui Anel dos gigantes Mais um Hóspito Ficar dragão Moço Valeu a pena Demais Esse anel dos gigantes É o que Do equilíbrio Se eu não me engano Pra quem é da classe De guerreiro E E pura força E pura destreza Maravilhoso Tomando meu chazinho Beleza E a gente sai aqui Tá na hora De usar o arco De novo, hein Só que não cai não Não cai não Eita Quase que eu caio Eita Vambora Vou matar os inimigos Aqui na facilidade Total Ó Olha isso Cara Nunca foi mais fácil Que beleza Vamos aqui Na magia Espada Na mão Escudo Um no outro Envenenado 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 Pronto Acho que dá pra pegar Aqui Beleza Beleza Esse item do veneno Eu falei com vocês Que ela é importante Cara Muito bom, hein Show de bola Se bobear Dá pra notar Ele daqui Olha lá Vazou Fia da mãe Olha ele aí Deixa eu ver O que eu tenho De magia Aqui Repor minhas magias Aí Vem cá Garoto Olha esse Vai se lascar Maravilhoso E ganhando Mais umas É fim Beleza Aqui é o seguinte A gente tem que descer Aqui, ó Lembra da chave Que eu peguei Pra abrir essa porta Ó Ah Maravilha E aqui A gente pode conversar Com esse velhinho Outro Vazou Fia da mãe Olha lá Invasou Bom Ele vai embora E se ele Embora Nós vamos Por aqui Usar o ramos Perfumado Deixa eu ver Se ele vai Voltar Vamos acender A fogueira Rápido E ligeiro E vamos invocar A ajuda Lucatial Olha ele lá Vamos lá Lucatial Quebrar ele No cacete Já começa Assim Queridão Aqui é Vai por trás Tiago Nós vamos pegar Ele no backstab Olha Olha lá Recuperando Malandrão Olha aí Fogo Não sei Rapaz Vai invadir Um mundo De outro Rapaz Vem Vem Só vem Nem senti O drama Da magia Aqui Eita Eita Rapaz Tá pensando O que Aqui é Magia Rapaz Vai invadir Um mundo De outro Rapaz Tá pensando O que Beleza Pessoal Agora é o seguinte Vamos repor Nossas energias Vamos montar Uma estratégia Que vai matar Esse boss Vou precisar Recuperar O uso De feitiços Se eu tivesse Uma rapieira Aqui Ela é de boa Tá Entretanto Não tem Perigo Pra esse boss Eu vou Preferir A lança Vou de lança E vou tirar Esse aqui Tá Esse boss Ele é melhor Ir sozinho Por que Que as magias Não recuperam Não tomei O trem Agora Cajibrina Efeito De status É isso Daqui Boa Quero descobrir Quem é que Vende Essa magia Esqueci Importante Tá Deixa eu ver Se eu tenho Um item De raio Isso Vou passar Esse item Aqui Na minha Lança Estamos Bem demais Cara Bem demais Então o que Que eu vou Fazer Eu vou Colocar A luva Nessa mão Magia De fogo Não adianta Com ele Tem que ser Essa magia Aqui Tá E lança De raio Vamos lá Então Veneno Eu posso Tirar Por enquanto Não vou Precisar Disso E nós Vamos Assim Que Beleza Que Beleza Beleza Pura Daqui A pouco Eu ponho A lança Vamos Lá Derrote Derrotei É ele Bicho Escrachado Rap Ai Essa Cajibrina Pega Longe Mas Aqui Eu tenho Magia Para você Rapaz Olha Está Tirando Muito pouco Dano Nele Larga Meu parceiro Rapaz Vou tentar Com fogo Para ver Olha O fogo Está dando Dano Nele Bola Bola De fogo Estamos Indo Bem Vamos Dar Uma Magia Bem Forte Aqui E Ele Deu Magia Forte Em mim Recupera Diga adeus Queridão Eita Que magia Maravilhosa A fraqueza Dele É fogo Sapo Cego Muito Bom Sapo Adeus Queridão Boa Cara Esse item Aqui Ele é Muito Perigoso Para pegar Você não Pode dar Bobeira Não Você tem Que correr E pular E pegar Né Esse Daqui Anel De resistência De fogo Uma calça De resistência Tem mais Residência A fogo Deixa eu Ver Aqui Essa Tem Essa Aqui Tem mais Vamos Dar aquele Tentado Aquele Saltinho Ali Deu Certo Semente De fogo Valeu Muito A pena Pegar Outro Saltinho Valeu Valeu Demais Eu morri Muitas Vezes Tentando Pegar Isso Aqui Mas Se Você Souber Dar O Sal Vale A pena Correr O risco Antes Disse Tem um Baú Aqui Cara Episódio Simplesmente Sensacional Não Morremos Nenhuma Vez Nesse Episódio O que É Muito Bom E Ali Tá A DLC Que Nós Não Vamos Ir Lá Agora Vamos Conversar Com Esse Brother Aqui Olha Isso Essa Árvore Incendiária Pergunta Se a gente Quer o Caminho Da Mata São Nessa Classe Minha Não Compensa Se fosse Outra Classe Por Exemplo A De Lançador De Magias Negras Vale A Pena Né Tá Dando A Mensagem Que Estranha Em Frente Vamos Voltar Para Majula Dar Uma Opada No Nosso Personaje Cara Demais 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 Da Com Conversar Aqui Com Nossa Queridona Não Tem Um Frasco De S Vamos Subir O Nível Bom Fé Tá Bom Podemos Chegar Fé Tendo E 30 Eu Acho Que Se Pô Isso Aqui Em 2 Só Dá Uma Olhada Quanto Que Vai Para Mais É Acho Que Não Compensa Não 6 Slots Tá Bom Podemos Aumentar Inteligência Tá E Esse Negócio E Mais Um De Inteligência Objetivo Nosso É Chegar Em 70 De Inteligência Falta Muito Ainda Vamos Lá Hein Personaje Tá Top Deixa Ver Se Dá Para A Gente Upar Mais Alguma Coisa Aqui Reforçar A Arma Ó Dá Para O Pau Cajado Hein Legal Demais Esse Escudo Aqui Ele É Muito Bom Só Que Precisa Titanita Cintilante Não Vou Gastar Minha Titanita Cintilante Nele Nem A Pau Esse Cajado A Gente Poderia Upar Mas No Momento Não Tá Titanita Cintilante Não Essa Armadura Aqui A Gente Pode Ter Upar Ela Que Vai Ser Armadura Até O Fim Eu Vou Variar Com Outras Mas Como São Itens Que Eu Já Tenho Pode Deixar Ela No Mais Hein Mais Sete Beleza Bom Nesse Próximo Episódio Que Vem Agora Eu Vou Usar Muito Fogo Então Eu Vou Colocar Essas Algemas Penais Para Aumentar O Nosso Poder De Fogo Cara E Estamos Assim Ó Agradecer Todo mundo Que Assistiu O Vídeo Muito Obrigado Gostou Deixe o Like Se Inscreva No Canal Se Não Inscrito Fique Com Deus Valeu Fui Querida